Hoje tem que ir no banco, aí eu falo, vou rapidinho lá, fui me amarrando, cheguei 9h30 na praia e já tem que ir pro banco, banco abre as 10h, então eu vou treinar rapidão, fazer uma corridinha, uma natação leve, aí já vou fazer a tarifa, as tarefas, as tasks bancárias hoje, mas ó, tá bom hoje, final de semana, frente fria, vai chegar em São Paulo, mimimi, aqui é blindado, mano, nós temos blindado aqui, olha uns laser, até a eletrosfera que não deixa chegar, aí vem um vento também, vem um vento, o vento empurra as nuvens, aqui nós somos blindados, mano, de mal vento, foda, acho que era satisfeito, mano. Ele é laser, é laser no indescai aí, ó, tem os três poderes também, ajuda, ele é foda, só falta o dinheiro, né, aí que tá, cadê o dinheiro? Salário maior, férias programadas, férias liberadas, como a gente quer. Tô com uma viagem de navio pra fazer com os meus pais, dia 20. Pedir férias hoje é dia, era dia 3, dia 1, já primeiro eu pedi, não, tem que ser com dois meses de antecedência, só vou poder tirar em junho, porra, fodeu, o navio só vou ver, só vou lá pra dar tchau pro navio e sair fora, navio, mano, nunca, nunca me sugeriram uma viagem de navio, quer dizer, eu já fui uma vez, mas ia ser a segunda vez. Gracias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL